Observe, primeiro ponto do movimento, ataque lateral, deu tolete, certo? Então, olha aqui, primeiro ponto, deu tolete, esquerda na frente, ele entra, direita na frente, ele entra, aqui, então esse é o primeiro ponto do movimento, segundo, base, olha, um, dois, aonde? Costelas, abaixo do peitoral, nessa região aqui, o cotovelo entra, então de novo, olha, um, dois, aqui, um, dois, aqui, segundo ponto do movimento, agora, terceiro ponto do movimento, olha, ele entra, um, dois, três, ponta do queixo, então de novo, entrou, um, dois, três, aqui, direita na frente, olha, um, dois, três, desce o ponto, agora, quarto ponto do movimento, ele entra, um, dois, três, quatro, cotovelo desce, no externo, então, olha, um, dois, três, quatro, aqui, de cá, olha, um, dois, três, quatro, aqui, olha, um, dois, três, quatro, aqui, quinto ponto do movimento, olha, um, dois, três, quatro, pega, cinco, então novamente, olha, um, dois, três, quatro, três, quatro, pega, rosto, externo, bexiga, certo? Maravilha, olha, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, direita na frente, olha, um, dois, três, quatro, cinco, então agora, mais um ponto do movimento, olha, um, dois, três, quatro, cinco, cotovelo esquerdo, seis, então, observe, tu, 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 aqui, certo? outro lado, direita na frente, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui, então, essa é a estrutura do movimento, treino, ponto,